E não, a gente tem que ir, a gente tem que ir, não, eu nunca vou ir nesse, nesse coisa aqui, porque todo mundo no filme morre e eu não vou ficar aí não, eu nunca vou ir aí, porque todo mundo no filme morre, a gente, é, é, todo mundo no filme morre, por que, por que que eu tenho que ir, porque todo mundo no filme morre, meu Deus. E a gente precisa ir, porque faço parte do roteiro, tô nem aí, porque todo mundo no filme morre, é, eu vou ficar aqui, eu não vou ficar aqui, hoje eu tô bem. Oi, 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 você tá cata, a granada, quando falar, vai tacar, entendeu, vai tacar. Ok Oh, liga pro meu celular aí Nossa, mano É super pra atacar a granada Não é pra atacar agora não É o toque do meu celular